Tá chato. Toda vez que alguém vem me mandar direct, eu bloqueio. Toda vez que as pessoas me param na rua pra falar coisa sem noção, fazer perguntas sem noção, eu já dou a resposta. Eu nunca enganei ninguém do jeito que eu sou. Então assim, se cada um ficar no seu quadrado, ninguém vai ouvir nada, ninguém vai tomar um bloque. Quando doeu, quando aconteceu, quem viveu fui eu, quem sentiu fui eu. Então por favor, hoje eu tô num relacionamento, e mesmo se eu não tivesse, para. Cara, se vocês acham que a Chapeuzinho Vermelho é a vilã porque ela não tinha que estar na floresta, tá tudo certo. Eu não tô aqui pra me fazer de vítima não, só tô pedindo respeito.